O que é que pode amar? É que tem-me assim tão de vontade e doi-ou outra vez Mimava ou gostar, mas basta bem, deras nota, repeti-lo outra vez Onde eu vou estar, ainda não te acordou Me fica mami, cabo-fegado sem acordar Qual coisa sabe, mimava ou poder fazer Um crepa possa bem, meu bebê Mami, tem que eu sou da de boa Sou da de boa Sou da de boa Tava de tudo só pra ficar com o bom Sou mais de noite E não tem sou da de boa